Vai acontecer no município de Giparaná, na região central do estado de Rondônia, o terceiro empreender mulher Onde vai reunir mulheres artesãs, para divulgar, mostrar, apresentar o seu trabalho E aqui no município de Rolim de Moura, apenas um artesã vai participar desse evento, que é a Rose Cidran Eu quero falar um pouco mais dessa participação dela nessa feira, enfim, nesse evento lá em Giparaná Rose, para você, o que significa participar desse terceiro empreender e como a única mulher artesã aqui do município de Rolim de Moura? Para mim é uma grande honra estar participando, primeiro como mulher, depois como artesã Que é uma grande oportunidade, não só para demonstrar o meu trabalho, como conhecer outras pessoas Porque lá não é só na área de artesanato, vai ter culinária, vai ter beleza, então vai ter vários âmbitos Só que o interessante é que é apenas mulheres, né? São mulheres simples que estão lá de casa, que estão ajudando dentro de casa com essa área E é muito importante dar valor às mulheres que trabalham nessa área e mantém a casa sozinha, às vezes, apenas com isso, né? Você é artesã aqui no município de Rolim de Moura, enfim, qual é o seu trabalho? Para quem está em casa conhecer e saber o porquê que você vai participar desse evento? Então, eu sou artesã, eu bordo, né? Eu bordo Ponto Cruz, Vagonite, entre outras Eu estou participando, primeiramente, porque eu fui convidada das meninas, porque eu tenho um projeto No final do ano passado, eu tenho a Leal de Blanc, que no nosso estado saiu uma licitação, né? Para várias áreas Aí na minha área tinha 10 vagas para de artesanato E eu fiz um projeto junto com a professora Léo, ela me ajudou E eu fiquei em quarto lugar O meu projeto consta em bordar, tanto em Ponto Cruz como em Ponto Russo, pontos turísticos do nosso município Que a gente tem alguns pontos reconhecidos no nosso município, que é muito importante a gente falar dele, né? E do estado de Rondônia, de Porto Velho Então, o meu projeto consiste em bordar quadros, panos de prato, toalha, camiseta e imãs de geladeira Porque futuramente a gente pode comerciar em Rolim, porque às vezes as pessoas vêm passear aqui e não tem uma lembrança para levar Então, a partir daí, vai ter alguma coisa para a pessoa levar São gráficos exclusivos que a gente está fazendo Tipo, eu consegui fotos de fotógrafos como o Edivan Ferreira, aqui de Rolim de Moura O Carlos Tuyama e o Mário Werner, de Porto Velho Eles cederam as fotos com autorização, tudo certinho Eu mandei fazer o gráfico, né? Exclusivo Aí só vou divulgar algumas fotos prontas, só no final do projeto, que tem seis meses para executar, né? Por enquanto, eles estão exclusivamente, eu mandei fazer, tudo aí depois vai ser divulgado para o público em geral E esse terceiro empreender mulher de Paraná é uma oportunidade de você mostrar, divulgar mais o seu trabalho? Sim, é uma oportunidade para o pessoal já conhecer, já ir sabendo Tanto só os trabalhos que eu já faço, como esse novo também, né? E vou estar divulgando o Rolim de Moura, que é muito importante na nossa cidade, né? A gente está começando a dar um pouco mais de valor ao artesanato Tem o trabalho do Bruno no Departamento de Cultura, muito bom, ele está muito bem à frente Ajuda bastante a gente, então isso vai ajudar a alavancar um pouco mais a nossa classe artesã, no caso, né? Agora, esse evento, enfim, para você participar, teve algum requisito? Ou você se inscreveu? Como é que foi? Porque, né, para você, como eu falei, é uma importância como mulher, como a única artesã aqui no município Porque não é só você, tem outros também, mas você que foi que teve a oportunidade de participar desse evento Então, foi um pouco de sorte também, porque assim, eu tenho amigas lá em Giparaná E em dezembro, quando teve a segunda edição, a amiga falou, você não quer vir participar? Eu entrei em contato com o pessoal, o organizador, já tinha encerrado as vagas Aí a Paula, a Paula Cristina, que é a coordenadora, ela guardou o meu contato Aí agora, quando eles resolveram fazer a terceira edição, ela primeiro já entrou em contato comigo Já mandou a ficha de inscrição, aí, eu estou participando Agora, aqui no município, como é que é ser artesão? Porque a gente vê que ainda precisa de um incentivo a mais Precisa-se, né, de um apoio a mais Aqui no município, como é que tem sido para você? Qual é a dificuldade que você acha como artesã? Então, está bem complicado na questão de material aqui, né? Nós ainda temos uma pequena falha nesse ponto, né? Mas está começando a melhorar Está tendo bastante esforço, como eu falei, do Bruno, que ele é o coordenador de cultura A secretária Tem o departamento de turismo, que também está me ajudando bastante nessa parte Mas nós temos bastante coisa para evoluir ainda Enquanto a gente, eu mesmo, a mão de obra, a maioria do material que eu preciso De bordado, linhas, eu tenho que buscar em outra cidade Tipo Cacoalde, Paraná Então, fica faltando essa parte para a gente Essa parte é bem complicada Mas que aos poucos está crescendo e nesse evento Tem essa oportunidade de dar esse pontapé inicial, enfim, de um reconhecimento Sim, com certeza Aí já vai começar a ter um... O pessoal vai ter que ver que tem visão Que tem saída E quem sabe eles já começam a trazer mais materiais para cá E a gente não precisa sair fora para buscar, né? E aí